O nosso Deus é Deus O nosso Deus é Deus O meu desejo é grande tombar Se for preciso faz caminho no mar O melhor empresário pois é proprietário do ouro e da prata O melhor dos amigos sempre está comigo, me segue, me guarda Melhor eletricista fez-no vem brilhar, tal como uma fogueira Pro seu povo andar e poder viajar com ele a noite inteira Ele faz formales friar, jumenta falar O surdo ouvir, o cego enxergar Pelo seu poder até o sol tem que falar Ele faz o coxo andar, o morto viver Menino vencer, gigante tombar Se for preciso faz caminho no mar O melhor engenheiro porque fez estrada no meio do mar Melhor nutricionista porque água em vinho ele fez transformar O melhor domador porque ele fechou a boca do leão O melhor dos doutores porque faz transplante até de coração Ele faz formales friar, jumenta falar O surdo ouvir, o cego enxergar Pelo seu poder até o sol tem que falar Ele faz o coxo andar, o morto viver Ele faz formales friar, jumenta falar O surdo ouvir, o cego enxergar Pelo seu poder até o sol tem que falar Ele faz o coxo andar, o morto viver Menino vencer, gigante tombar Se for preciso faz caminho no mar Se for preciso faz caminho no mar